Meio dia 16, aí como é que tá o clima na tua casa? Uma ótima tarde pra você, pra sua família. Meio de semana, né gente? Já quarta-feira. Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí na sua casa. Saúde, paz, dinheirinho no bolso e pão em cima da mesa, né? Vamos lá, vamos começar mais um SBT e Você. Você tem vontade de deixar os seus lábios carnudos? Hoje no SBT e Você vamos conhecer as maquiagens e os procedimentos. Além disso, vamos falar das principais doenças da nossa boca, como as aftas, por exemplo. Como se livrar delas? E tem quadro Doutor Empreendedor com Cauel Lotte. Tudo isso agora no SBT e Você. Tudo isso agora e muito mais. Que tal um dinheirinho extra, hein? Chegou o momento da gente conhecer os prêmios do Saúde e Cap pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Confere comigo aí, ó. No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio tem uma casa no valor de 200 mil mais 100 mil reais em dinheiro pra você. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 24, domingo, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O valor do certificado de contribuição é de 15 reais e a realização é do Hospital de Amor. Então aproveite, tá bom? Um dos nossos assuntos de hoje são os nossos lábios, né? Muita gente quer ter o lábio carnudo, muita gente faz procedimento, muita gente abusa da make. A gente vai te dar várias dicas hoje de como deixar os lábios mais bonitos ainda, tá? Mas antes eu quero te contar que, olha só, Jean Renner, ela é expert em leitura facial. Ela também é autora de um livro chamado A Sabedoria do Rosto. Ela revelou que o formato dos nossos lábios tem a ver com o nosso comportamento. Será? Então, ó, você já sabe aí o tamanho do seu lábio, né? Naturalmente, tá? Sem maquiagem. Então vamos ver se vai bater, depois você me conta. Vamos começar com ela? Quem? Quem? Angelina Jolie. Falou em boca, carnuda, você lembra dela, né, gente? A Angelina Jolie, ela tem os lábios naturalmente carnudos. Ela não tem procedimento, pelo menos é o que ela diz, né? Nos lábios dela. E o que isso significa na personalidade? Um forte desejo de ser mãe, uma pessoa generosa e uma pessoa altruísta. No caso dela, bateu. E no seu, é de casa, bateu também? Isso é bocuda? Bateu? Então, beleza. Agora vamos ver mais uma. A Rihanna. A Rihanna tem o arco do cupido elevado. O arco do cupido, gente, é esse biquinho aqui de cima, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? O da Rihanna é bem marcado. Vamos ver a personalidade. Comunicativa, raciocínio rápido e criativa. Também bateu, né, gente? Porque ela é demais. Agora você tá falando, mira, minha boca é fininha. Tem um lábio bem fininho. Tipo assim, ó, pode passar a próxima foto. Cade Middleton. Lábios fininhos. Que será que revelam os lábios finos? Você aí de casa tem lábio fino? Vamos ver. Uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida, né? Mas que não depende dos outros pra ser feliz. Olha que legal. Muito bem. Uma pessoa determinada, né? E essa daqui é a Amanda Seyfried. O arco do cupido dela, que é aqui, ó, é arredondado. Sabe aquela voltinha, né? Hoje eu vou ficar sem o programa todo. Vamos ver. Ela é gentil, uma pessoa que tem compaixão e quer bem dos outros. Legal isso. Agora eu vou ficar olhando a boca das pessoas e pensando. Ah, essa daí é legal. Ah, essa aqui é... Né? E a Julia Roberts, gente, que tem o arco do cupido imperceptível. São aquelas pessoas que tem a boca em cima, assim, bem retinha, né? Ela é bocuda também, tem boca grande. Mas o arco é quase não dá pra ver. Uma pessoa sem limites emocionais. Generosa demais e super responsável. Só elogio, né, gente? Então vamos lá. Vamos ver que boquinha que a gente tem, né? A minha, eu não sei. Eu acho que a minha é o arco do cupido elevado. Esqueci o que é criativa, né? Acho que é... É, gostei. Vamos ver de novo. Agora, você não tem a boca como você gostaria de ter, mas você também não quer fazer um procedimento. O que você faz? Abusa da maquiagem, né, gente? Porque a maquiagem, ela dá um truque muito bacana pra quem quer melhorar a bocuna. Natália Ozzum é fotógrafa e também influencer e tem umas dicas que você não vai acreditar. E aí, amor? Tudo bom? Boa tarde, bem-vinda, viu? Gostou da personalidade? Adorei. Você achou que bateu? Ah, eu acho. Qual que é a tua boca? A tua boca é pequena. Minha boquinha é pequenininha. É pequena, mas não é tão fina. Não. Agora fica olhando a boca da pessoa. Gente, sabe que a pessoa... Você já conversou com gente que ficou olhando a sua boca? Já. Não tem? Não tem. Tem gente que não olha no olho, não olha na boca. É verdade. Ela tá reparando. Que dica que você traz aí? Bom, a gente tem várias dicas, né? A gente tem várias dicas, né? É usar o contorno. Por quê? Porque quando a gente faz o contorno, a gente faz o negócio do contraste, né? Certo. Então fica a parte mais escura, né? Tá. E aí, com a ajuda do gloss, você dá aquela molhadinha. Na hora de fazer o contorno, pode dar uma saídinha um pouco, assim, na boca? Pode. Isso que eu ia falar agora. É legal a gente... Quando você tem a boca muito pequena, você faz o contorno não muito pra fora, né? Logo, assim, bem... Na divisãozinha, assim, né? Exatamente. E a cor tem que ser a mesma do batom? Ó, depende. Se você vai usar um batom colorido, é legal você usar o lápis colorido. Tá. Senão, você pode usar um batom... Um lápis nude também, que funciona pra todas as cores. Então, quem quiser investir só em um, tranquilo. O gloss, Natália, por ter brilho, né? Ele dá mais volume. Ele dá esse volume? Exatamente. Até na boquinha pequena? Até na boquinha pequena. Tá. Não fica aquela... Um brilhinho muito pequenininho. Pode usar. Pode usar. E aí, usa o transparente, que nem você trouxe esse aqui, ou tem mais algum? Você pode usar o transparente. E aí, tem um dos efeitos que dá pra você fazer também. Que é... Gente, esse daqui é maravilhoso. Deixa eu ver. Esse daqui é o batom. É o gloss arco-íris. Que ele dá o efeito holográfico na boca. Ah! Não, gente. É demais. É. Aí, você passa o batom colorido. Se for comprar isso aqui, você tem que comprar como? Batom holográfico, gente. É. É um gloss holográfico. Gloss holográfico. Exatamente. Não trava línguas. É. Show. E aí, a gente também tem a... Se não tivesse o batom, eu ia passar isso aqui pra ver como ficar. Ai, passa. Ele dá o efeito. Não, mas vai ficar em cima do... Vai sujar de marrom. Ah, não tem problema. Passa. Então, vou passar. Ele vai dar um efeito na sua boca. Sem espelho, né, gente? Falo que uma mulher que sabe passar batom sem espelho, não vou nem falar o que é. Olha o brilhinho que ele dá. Ah, tô vendo aqui no retorno, ó. Tá vendo o efeito? Ai, mas olha. Ai, não tem problema. Tem sim. Põe o retorno aí de novo. Vamos ver se eu acerto. Tchutchuca! Vou comprar! É muito arraso. E agora a gente tá com a tendência dos holográficos, né? Tipo, das roupas. A tendência tá bem holográfica, então você também pode colocar o holográfico na boca, que também é um sucesso. Curtiu? Adorei. E mate? Agora eu falo assim, mate. O mate, ele acentua a boca, né? Então, assim, ele vai ficar certo, vai definir a boca, né? Definir. Isso. Se usar uma cor forte, ele também fica legal, né? Fica. Se eu pegar um vinho assim, ó. Ai, eu sou suspeita, porque eu adoro os batons coloridos, né? Quem me acompanha sabe que eu amo batons coloridos. Bom, né? Então, né? E também tem outra dica. Passa sombra iluminadora aqui no biquinho do cupido. No arco do cupido. No arco do cupido. Aprende, né? Nós perdemos. Sombra de olho. É, pode ser o iluminador, é. Mas, na verdade, eu trouxe esse daqui pra dar uma outra dica. Uma dica bônus. É mesmo? É. Se você não tem batom colorido e você, tipo assim, ai, não tem muito, tipo assim, não tô conseguindo investir em batom colorido, a dica é pegar o... como é que fala? O gloss, a sombra, o pó, a base. Ai, gente, perdi. Rímel, delineador. Por favor, o prime de sombra. Ah, o prime. O prime de sombra. O que você passa antes. É, líquido. Tá. E você passa como se fosse um gloss. E você pega a sombra e vai... Batendo. Batendo. E você fica com o batom colorido. E você pode fazer com o gloss também, mas aí o gloss não vai ficar com pigmento. Vai ficar meio meladinho, né? É. Não vai ficar com tanto pigmento. E não vai falar daquela que você passa, assim, um iluminadorzinho, assim, que eu, gente, meus tutoriais de make... É, tudo aqui, ó. Petita, você até sabe. Bater aqui, assim, só no meio, assim. É, também, é. E quando você quer aumentar o pó gloss, você passa o gloss também só no meio da boca. Só no meio? Só no meio da boca. Ok. E o batom comum? Tem uma cor, sei lá, que realça mais? Alguma coisa assim ou não, Nath? Não, aí é legal você usar mesmo o lápis de contorno. Ficou parecendo? Não, né? Bem pouquinho, né? É, passei pouquinho, senão, né? É, porque acho que você também já passou o holográfico, também, você já fez uma mistura, já... É, é. Quando a pessoa tem o lábio já carnudo, né? Uma pessoa que tem o lábio muito grande, e às vezes se incomoda, fala, Ai, Miriam, eu gosto do meu lábio grande, mas eu não quero aumentá-lo, eu quero deixar ele do jeito que ele é. Aí você faz o contorno certinho da boca. Com nude? Com nude. Com nude ou da cor do batom? Ou da cor do batom. Tanto faz. Tanto faz. Muito bem. Agora, hidratando sempre os lábios, que é uma coisa muito importante que a gente vai falar ainda hoje, porque nesse tempo seco, é, não... Tudo seca, né, gente? O olho da gente seca, a boca da gente seca e o lábio também. A gente vai saber como hidratar direitinho, tá? E agora que você já sabe os truques de make, que são básicos e fáceis. Ah, lembrei de outra. Fala. Quando você vai fazer o contorno com o lápis, é legal você fazer o contorno e fazer vários risquinhos e passar o gloss. Pra dentro? Pra dentro. Tipo assim, risca a boca, sabe? Sim. O lápis. E aí você passa o gloss também e fica uma boca de Kylie Jenner. Nossa! Agora não tem mais. Me segura. Agora, gente, agora segura a mira. Mira, Jolie! Mira, Jolie, adorei. Não, obrigada, amor. Amei te ver. Ah, eu também adorei. Você agora, né, tá toda famosa. Ai, gente, olha, meu Deus. Segura, sua vida nova, meu Deus. Muito bom. Vamos pro abrigado. Obrigada, viu? Imagina, a gente volta já já pra falar de preenchimento labial. A gente também vai falar sobre a nossa boca, sobre como cuidar da afta. E aí? E se você tem vontade de fazer algum procedimento, a gente tira as dúvidas também, tá? Já volto. Meio dia e vinte e nove, eu já voltei. Agora chegou o momento da gente falar de coisa boa, falar de sorriso. Afinal de contas, eu sempre digo que o sorriso da gente é o nosso cartão de visitas, né? E a Monde Dentes traz saúde, traz alegria pra você, pra toda a sua família aqui em São José do Rio Preto e toda a região. E hoje eu vou conversar com a Deise, que é coordenadora geral da Monde Dentes. Tudo bom, Deise? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada, Mira. Gostou das dicas dos nossos lábios? Adorei. Já que o assunto hoje é boca, né, gente? Que delícia. Adorei. E eu, ó, tô super bem. Tenho lábios carnudos. Isso mesmo. Uma pessoa amorosa. É isso mesmo. Boa tarde, então, Mira. E você que está nos assistindo, se você sofreu algum trauma ou problema de saúde que lhe causou a perda dos dentes, total ou parcial, a Monde Dentes vai te ajudar a mastigar com segurança, sorrir novamente e restaurar a sua autoestima com próteses fixas, móveis, totais e parciais. É nesta sexta-feira e sábado, dias 22 e 23 de junho. O tratamento de próteses dentárias vai ter condições imperdíveis de preço e parcelamento. Ligue agora mesmo, pois as vagas são limitadas somente para esta sexta e sábado. O telefone é o 17-3234-4737. Para você agendar a consulta hoje mesmo. Não perca essa oportunidade. Eu espero você. Com certeza. E eu também espero que você aproveite essa grande chance, porque, olha, realmente você vai ter a condição de fazer a prótese que você tanto esperou na Monde Dentes. Então liga agora, anota o telefone aí, ó, e já agenda 17-3234-4737. É a Monde Dentes transformando sorrisos, não é, Deise? Não é isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo e até mais uma ótima tarde para você. Até, obrigada. Ó, a gente já mostrou aqui agora há pouco para você. Se você perdeu, corre lá no Face para você rever as dicas de make, né, para a gente deixar a boca mais carnudinha, mais charmosa, tudo mais. Agora, se você cansou de usar a make, você fala, não, eu quero ter um lábio natural, cheinho, carnudinho, mas sem usar batom. Quero acordar já daquele jeito, né? Você já ouviu falar do preenchimento labial. Vamos ver a matéria. Preenchimento labial é uma forma da gente aumentar o volume dos lábios, do contorno, da projeção, através da injeção de ácido alurônico, que é um produto biocompatível, existente na nossa pele, na matriz celular, que compõe o colágeno. No entanto, a gente exclui as mulheres que estão amamentando, as gestantes, portadores de doenças autoimunes ou alergias a algum componente do ácido alurônico. Lembrar também que aquelas pessoas que possuem alguma doença na pele, como o herpes labial, também é melhor evitar o procedimento. O lábio, ele tem três regiões, né, que é o contorno, o volume e a projeção, que a gente vai definir o que o paciente deseja melhorar, tá? Então, a gente vai injetar o produto local. É um procedimento rápido, pode ser um pouquinho doloroso, porque é através de uma injeção, né? E o pós é bem tranquilo, pode ocorrer um pouco de inchaço no local, pode ocorrer também hematomas, que é aquele arrocheamento. Por isso que é importante sempre fazer com o médico, especialista, dermatologista ou cirurgião plástico, pra evitar as complicações decorrentes do procedimento. E olha só, né? Então, quer dizer que a gente tem solução, sim. Eu vou conversar com a Luana Roco, que é dermatologista. Tudo bom, Luana? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Gostou das dicas ali de make? Muito legal, né? É sempre um complemento pro dia a dia. Agora, quem quer acordar, como eu disse já, com a boquinha carnuda, pode fazer o preenchimento. Você mostrou ali, né? Como que se faz e tudo mais. Todo mundo pode fazer o preenchimento? Tem alguma contraindicação? Ó, as contraindicações são doenças ativas no lábio. Então, qualquer paciente que tenha um herpes labial na fase ativa, a gente não pode fazer o procedimento. Pacientes que já tenham tido alguma alergia ao ácido hialurônico. E pacientes de doenças autoimunes. Porque como o ácido hialurônico, ele pode, às vezes, gerar uma reação interna, né? E, assim, acima de 18 anos, porque eu acho que em jovens eles ainda precisam amadurecer a ideia, né? Faz de crescimento ainda não pode, né? E quanto tempo que dura depois que a gente faz? Ó, o lábio, pela movimentação, ele acaba consumindo o ácido hialurônico um pouco mais rápido que em outros locais. Quem é quieta, então, vai durar mais. É. Quem falar mais, consome mais rápido. Ixi, meio adorandido. Então, em torno de seis, oito meses. Ah, bastante até. Mas pode durar até um ano também. E pode ir refazendo? Assim, fez um pouquinho, viu como ficou? Depois faz mais um pouquinho, aumenta e vai aumentando de pouquinho? Pacientes que precisam de um volume, a gente costuma orientar a fazer a cada seis meses pra manter esse resultado. Perfeito. E hoje em dia existe um outro tipo de preenchimento, que é com ácido hialurônico, mas é uma substância mais fina, que é só pra manter a hidratação. Que a gente chama efeito gloss. Tá, perfeito também. Então, pra aquelas pacientes que tem lábios muito rachados, sofrem com isso, ou que é dessa aparência de gloss e ficar dependendo sempre do batom, a gente pode fazer o preenchimento um volume menor, não vai mudar o formato do lábio, mas só vai manter ele mais hidratado. Já que você entrou nesse assunto, além disso, o que a gente pode fazer mais pra manter o nosso lábio hidratado e evitar essas rachaduras? Principalmente que agora tá seco, né gente? Minha voz tá horrível, tem muita gente ruim, né? E o lábio também fica. Ó, a temperatura, se a temperatura é mais fria, deixa os lábios mais secos. Tem muitas pessoas que ficam muito mastigando, ou a salivação excessiva também pode rachar os lábios. Então, sempre usar um protetor labial também, com fator de proteção, se você for se expor ao sol. E os hidratantes labiais, são produtos específicos para os lábios, né? Tem uns até transparentes, que homens podem usar também. E, às vezes, a gente pode associar também esfoliantes labiais uma vez por semana. A antiga manteiga de cacau, ela ainda é boa. Ela ainda é boa, porque, às vezes, eu olho ela lá na farmácia, coitadinha, né? Tem tanto produto já. Foi abandonada, né? Ela foi abandonada, mas, gente, tem manteiga de cacau que custa um real. Então, não tem desculpa pra hidratar, né? O problema na manteiga de cacau é porque ela é muito espessa, então, às vezes, você precisa passar com um pouco de força, né? E a durabilidade dela não é tão grande igual outros produtos mais novos. E meio que, às vezes, ela dá uma derretidinha, né? Não fica gostoso, né? Mas tem uns produtos bem legais. E, dependendo da temperatura, ela pode até derreter também no frasco, né? Então, tem que tomar uns cuidados. Se não tiver condições, às vezes, tem produtos um pouco melhores, assim, com mais qualidade, mas a manteiga de cacau pode ser utilizada. Às vezes, o investimento que você faz vale a pena. Agora, o bendito ácido hialurônico, né? Que tá agora em alta, né? Até nos cremes corporais também, né? Ele pode ser colocado, além de deixar o lábio mais cheinho, pra lábio caído ou aquelas pessoas que têm aquelas ruguinhas aqui em cima do lábio. Como é que chama aqui? Código de barras. Código de barras. Isso. Que demais isso, né? Quem tem o código de barras ou a boquinha de... Não é palhaço, né? Como é que fala? É, a gente fala marionete. Marionete, aquele risquinho aqui. Também pode ser colocado? Com o passar do tempo, envelhecimento, a gente vai ficando com aqui marcado. Principalmente pessoas que falam muito ou que fumam, né? Então, quando você for passar o batom e sentir que o batom escorregou, é sinal que você tem o código de barra. Tá. Então, a gente vai colocar o produto seguindo essas linhas, então ele vai hidratar mais essa região e também tira a ruguinha. Quanto mais cedo você começar, melhor. Porque o código de barra, ele pode formar uma fibrose e depois, mesmo com preenchimento, ele vai manter. Tá. Aí precisa de laser, de outros tratamentos. Pra entender, o preenchimento, ele é completamente diferente do Botox. Totalmente. Não tem nada a ver. O Botox também pode ser feito na boca. A gente faz alguns pontos pra segurar um pouco esse movimento excessivo, né? Então, a gente pode fazer dois pontos, o superior e o inferior. Daí dá uma seguradinha. É, pra quem enruga muito, aí pode ser feito o Botox. Agora, o hialurônico é pra volume, hidratação. Daí, se eu chegar aqui um dia e estiver rolando desse jeito com vocês de casa, vocês sabem que eu fiz um procedimento errado na boca. E outro local... Tem que tomar cuidado, né, doutora? Tem, tem. Nossa, tem umas bocas que ficam horríveis, né? Tanto que o Botox pra lábia, a gente põe uma quantidade muito pequenininha pra não ter esse limite do movimento e até pra alimentação, às vezes, pode cair o alimento se você exagerar. Porque não segura? Porque você perde o músculo, né? Gente! O ácido hialurônico já não acontece isso, que é o preenchimento. Não, ele não mexe com a alimentação. Tá. Ele não mexe com o movimento. Não. Assim, a gente usa um produto adequado, que ele é moldável, pra gente manter essa naturalidade do movimento. Se você pôr um produto inadequado, pode ficar duro os lábios e dar essa limitação. Então, pessoas que têm, por exemplo, doutora, um lábio de cima mais fininho e o lábio de grosso, ou de baixo mais baixinho, assim, pode fazer, por exemplo, o preenchimento só no de cima pra ficar igual? Acontece isso? Tem no consultório? Eu acho que o preenchimento tem que ser individual. Cada paciente a gente vai colocar no ponto que ela deseja e no ponto que tem que melhorar. Então, em muitos casos, o lábio superior é mais fino. Porém, existe um formato de maior do lábio inferior, que são dois terços e o lábio inferior em torno de um terço. Certo. Então, nunca você tem que deixar o lábio inferior do tamanho do inferior, superior igual inferior, senão vai ficar artificial. Artificial. Muito bem. Então, a dica é, procure um bom profissional que olhe pro seu lábio de uma maneira individual, como a doutora falou. Isso. Porque, gente, não tem coisa mais feia do que quando você faz, na minha opinião, né? Quando você faz e fica uma coisa muito artificial, que você bate o olho e fala, ah, tem. Sim. Não é. Tem que ficar uma coisa legal. Fica artificial, as pessoas reparam. Tem que ficar bonito. Tem até o bico de pato, não sei se você já ouviu falar. Não. Que ocorre um excesso de produto, então projeta o lábio em excesso e fica com aspecto de pato, que a gente chama de aspecto de pato. Gente, você não quer ficar patinho, né? Então, vai com cuidado. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Prazer, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Agora a gente tá falando da boca, né, gente? Daí você fala, ah, lábio, lábio, lábio. Mas olha, antes de tudo isso que eu tô te falando, antes de você cuidar, antes de você maquiar, antes de você querer fazer algum procedimento, você tem que entender que a sua boca tem que ser saudável, né? Na parte dos dentes, que a gente já sabe como fazer, né? Lavar, escovar, passar para o dental, bonitinho. E também na parte da nossa boca, gengiva, língua e tudo mais. Será que você conhece sua boca do jeitinho, certo? Doutor Micael Faria Gastro tá aqui comigo e vai falar certinho dos principais problemas que acometem a boca. Tudo bom, doutor? Boa tarde. Tudo bom? Mas antes de a gente falar dos problemas, vamos apresentar a boca? Sim. Não é? Porque a nossa boca não é só língua e dente, não, gente. Olha lá, fala, doutor. A boca nossa é composta por diversas partes e cada uma tem a sua função. Nós temos inicialmente os lábios, que já foi discutido bastante hoje aqui, os dentes logo a seguir, que é importante também para mastigação, para várias atividades, a língua, que é um músculo muito importante aqui, que faz parte da deglutição, da mastigação e das outras partes. E a seguir nós temos glândulas, que vão produzir saliva, tanto na parte da bochecha como embaixo da língua, e é onde desce aqui para a parte, dividindo aqui para o pulmão, quando vai descer o ar, e para o esôfago, vai descer o alimento. E nós temos uma parte aqui, que é a epiglote, que divide isso aí para dividir o ar ou o alimento que vai descer. Perfeito. E doutor, a boca, ela é uma das, uma porta de entrada, né, do nosso rosto, né? Na hora que a gente come, muita gente, eu às vezes tenho mania de pôr a mão na boca, de, né, mastigar alguma coisa. Tem muita gente que come a ponta da caneta, né, por causa de uma ansiedade, alguma coisa. Muitas, muitas pessoas levam, né, a mão na boca ou algum objeto na boca. Isso é perigoso, doutor? Pode causar uma doença mais séria ou a boca consegue se defender? A nossa boca é composta por várias coisas que fazem essa defesa do nosso organismo, porque é a porta de entrada, tudo vai entrar pela boca. Alimentação, vários vírus, bactérias, outras coisas. Mas o hábito de colocar coisas na boca é prejudicial, sim, porque, por exemplo, numa época dessas, onde nós estamos tendo muitos casos de gripe. Vírus de gripe fica vivo em superfície. Você coloca a caneta na boca, coloca a mão na boca, você pode se contaminar com uma gripe, por exemplo. Mas não só isso, você pode ter gastroenterites, vômito, diarreia e outras patologias, inclusive infecções de boca, gengiva, outras coisas, através de contaminação pela própria introdução de canetas ou mesmo da própria mão. O pessoal que rói unha, verminose. O uso de cosmético, por exemplo, né, que um empresta para o outro, ou às vezes usa mesmo batom, amigas, alguma coisa assim, como a gente tinha mostrado ali, né, também pode trazer alguma coisa? Você está usando e eu uso em seguida? Sim, tem que se tomar cuidado com esse tipo de contato, por quê? Como a nossa colega ali, a doutora Dermatoura, já estava explicando sobre herpes, que é um procedimento que contraindica o procedimento dela, se você estiver com herpes ativo, por exemplo, aquelas vesículas, aquelas bolinhas comuns que aparecem na boca, passa o batom em um, vai passar no outro, você transmite de uma pessoa para outra. Se você estiver com alguma infecção viral, um pouquinho mais exacerbada, alguma outra coisa, você pode passar de uma pessoa para outra, alguma infecção bacteriana também. Então, não deve ficar compartilhando, não. Muito bem. Agora que a gente entrou no assunto doença, doutor, vamos sentar, que eu quero te fazer uma pergunta que não quer calar. Afta. Gente, o que é afta? Você já parou para pensar? A gente só pensa nela quando ela aparece, né? Apareceu, ai, estou com uma afta na ponta da língua. Tem gente que fala, ai, usei um copo sujo. O outro fala, ai, estou com o intestino preso, apareceu na boca. O outro fala, ai, estou com uma febre. O outro fala, comi abacaxi, né? O que é afta, doutor? E por que ela aparece? Existe muita mitologia sobre a afta. O que seria essa afta? Afta é uma feridinha, como se fosse uma úlcera mesmo, na nossa língua ou na boca, onde aparecer. Ela pode ser causada por diversas causas, mas muitas vezes é do próprio organismo isso aí. Aparece por uma alteração sua orgânica. Mas nós podemos ter alteração de afta por bebidas quentes, coisas muito ácidas. Então é verdade. Sim, você pode ter agressão, você pode ter uma mastigação incorreta, por exemplo, você bate o dente, ou mesmo quando a gente tem que ele morde a língua. Então a afta, ela pode ser causada por diversas coisas. Mas assim, o mais importante, quando identifica essa afta, é como conduzir ela. Deve-se evitar alimentos, por exemplo, um pouco mais picantes, alimentos ácidos, que eles vão piorar. Se você imagina que aquilo é uma úlcera e você jogar ácido ali dentro, ele vai piorar isso aí. Vai gerar mais dor, mais coisas. Tem gente que fala pra passar bicarbonato, tem gente que fala, faz bochecho com água, vinagre, sal. Tem gente que já compra uma pomadinha na farmácia, aquelas pomadinhas de afta, né, que são horríveis, né, de passar. Tem alguma coisa pra se fazer pra afta ir embora mais rápido? Uma coisa caseira que a gente pode fazer pra afta ir embora mais rápido, é uma solução com água e sal, que você faz bochecho duas, três vezes por dia. O sal, ele ajuda como antisséptico ali, ajuda a melhorar mais rápido aquela regeneração da afta. Mas nós podemos fazer isso também com uma porcentagem, por exemplo, de meio de água com meio de água oxigenada, e fazer também bochecho sem engolir, só o bochecho durante umas duas, três vezes por dia. Nós podemos fazer, por exemplo, comprar realmente essas pomadinhas, é que algumas delas tem que se tomar cuidado, porque ela parece um, às vezes gruda, e isso pode causar problema pra algumas pessoas com deglutição, aspirar isso daí. Então existem coisas até naturais que ajudam. O melhor mesmo é água e sal, ou mesmo água oxigenada, mas assim, fazer um cuidado mais intensivo, escovar melhor os dentes, evitar substâncias ácidas, evitar substâncias apimentadas, condimentadas, ou muito quente, ou muito frio, porque a agressão vai perpetuar essa afta. Isso vale pra herpes labial também ou não? Diretamente assim, não, mas o cuidado com o herpes, você vai ter o cuidado de passar realmente as pomadas que devem ser feitas, e evitar agora os alimentos, porque assim, se você pega um alimento muito ácido, por exemplo, ele pode machucar a vesícula, na hora que ela sai aquela bolinha que fica ali, ela vai ficar uma área machucada. Se você não tomar o cuidado, não tomar a hidratação correta, como estava sendo falado, ou de repente estiver muito intenso, procurar realmente o médico pra tomar medicações específicas pra isso aí, você vai perpetuar muito, e você acaba tendo muita dor, muito desconforto, sangramentos nessa região. E doutor, uma dúvida, por que a gente fica com água na boca quando a gente vê um determinado alimento, quando fica com vontade, a gente até expressa, né? Ai, fiquei com água na boca. Passa aquele açaí maravilhoso na sua timeline, e você fala, nossa, deu água na boca. Por que isso acontece com a gente, hein? Bom, o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, ele é atrelado diretamente, tanto a boca quanto o cérebro, eles são atrelados. Então, quando você tem um estímulo visual, no seu cérebro ele já programa a boca pra receber o alimento. Então, você começa a produzir saliva mais pra poder absorver, pra poder digerir, pra poder organizar esse alimento e descer. Então, normalmente, você começa toda uma cascata, quando você está com fome, tem um estímulo visual muito importante, algo que você gosta demais, que te satisfaz demais, o que vai acontecer? Você bate o olho naquilo ali, o cérebro já programa, e já começa a estimular a glândula salivar. Automaticamente, você vai programar todo o seu aparelho digestivo pra receber aquilo ali. O corpo é muito perfeito, né, doutor? Que maravilha, né? Muito bem, então, que você fique com água na boca aí, de um monte de coisas aí, que delícia. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Foi ótimo a explicação, viu? Agora eu já sei como cuidar das minhas aptas. E, ó, você quer um dinheirinho extra? Então, vamos conhecer agora os prêmios do Saúde Cap, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil, e no quarto prêmio tem uma casa, no valor de 200 mil reais. Mais 100 mil reais em dinheiro pra você, ó, que da hora, hein? E ainda tem os giros da sorte, com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 24 às 10 horas aqui no SBT Interior e o valor do certificado de contribuição é de 15 reais. E a realização é do Hospital de Amor. Então, aproveite, tá bom? Agora tem Minuto Copa e depois a gente vai pro intervalo. No próximo bloco tem Cauel Lote com doutor e empreendedor. Não saia daí. A Copa acontece a cada 4 anos, mas duas edições deixaram de ser realizadas nos anos de 1942 e 1946 por causa da Segunda Guerra Mundial. Gente, você já imaginou manter o cheirinho de roupa limpa por mais tempo? Vou cheirar esse aqui hoje. Nossa, que delícia. Ai, bom demais! Então, ó, vou te contar um segredinho, viu? Suas roupas vão ficar muito mais perfumadas. Essa daqui é a nova linha de amaciantes que, boa, foi reformulada e agora contém cápsulas de perfume prolongado. Essa nova fórmula penetra mais profundamente nas fibras dos tecidos, deixando as suas roupas muito mais cheirosas. E o perfume pode durar por vários dias. Legal, né? Os amaciantes possuem novas fragrâncias, novas embalagens e rendem até 25 lavagens. Mais praticidade e economia na sua vida. Dá uma olhada no vídeo. Chegou a nova linha de amaciantes que, boa, com cápsulas de perfume prolongado. Fórmula com mais maciez, que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. E, ó, para uma explosão de perfume nas suas roupas, você tem que conhecer, então, a nova linha de amaciantes concentrados da Que Boa, com quatro vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores. A nova linha de amaciantes que, boa, mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família, ok? Então, vai lá, ó, esse rosinho aqui, sensacional. Meu amigo, já está aqui, Cauel Lotte. Tudo bom, Cauel? Tudo ótimo, Mira. O Cauel é CEO do Parceiro Card, também da Silfood. E ele está vindo aqui toda semana com o quadro Doutor Empreendedor, que está fazendo o maior sucesso, né, Cauel? É verdade, é verdade. Ajudando, auxiliando as pessoas que têm interesse em empreender cada vez mais, mas, às vezes, erram em determinados pontos, né? Como é que foi essa semana, Cauel? Essa semana foi muito legal. E falar de empreendedorismo e de um tema tão importante para o desenvolvimento dos pequenos empresários, mas também do nosso país, é sempre o motivo de muita alegria, né? E essa semana nós estivemos na Zona Norte, falando com o Edson Ramos, que é um artista plástico, grafiteiro. E tudo começa, uma coisa muito convergente, né? É um hobby, é algo que, é uma paixão, começa como uma brincadeira e depois acaba virando um negócio. E os artistas, geralmente, que vêm aqui, que conversam com a gente, sejam músicos, artistas plásticos, né? Às vezes, até pessoas que fazem artesanato, né? Que eu considero artistas também, reclamam, né, Cauel? Porque não tem uma valorização dessa área, né? Muitos deles falam para mim, ah, Mirá, eu vou no seu programa, mas eu vou ter que faltar no trabalho. Não considera a música como um trabalho, porque não consegue ganhar em cima disso, né? É difícil. É muito difícil. E o grande desafio, que nós até conversamos bastante com o Edson, é esse, né? A maioria dos profissionais empreendedores nessa área, eles têm um trabalho fixo e fazem aquilo como um ganho extra. Então, o desafio é conseguir fazer com que esse ganho extra se transforme na principal fonte de renda. Para que ele continue fazendo o que gosta e tenha disponibilidade e tempo para exercer essa atividade, né? E é possível, então? É possível, é possível. Então, a gente vai ver agora. Vamos lá? A entrevista com o Edson Ramos, artista plástico, no Doutor Empreendedor de hoje. Olá, pessoal. No quadro de hoje, nós vamos falar sobre empreender em uma área muito interessante. Eu estou aqui com o Edson Ramos, que é artista plástico e também empreendedor. Estamos falando de São José do Rio Preto, da Zona Norte, no solo sagrado. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Conta para nós como que foi essa experiência inovadora, né? Hoje eu vou ser com 32 anos, ainda um jovem. Mas tudo começou como uma brincadeira, aos 15 anos. E há quatro anos virou uma forma de renda, de negócio, né? Isso. Eu comecei na época da escola, no primeiro colegial. E depois comecei a estudar grafite, fazer curso de desenho. E hoje eu consigo... Estou vendendo tela, fazendo desenho para estampo de camiseta, e um monte de coisa. Qual é a diferença de você fazer o trabalho como grafiteiro e o trabalho como artista plástico, desenhando muitas telas e trabalhos também com relação a pet, cachorros? Qual é a diferença desse tipo de trabalho? Acho que não tem muita diferença. A diferença é o suporte. Quando você está na rua, o suporte é o muro, você usa o spray. E na tela você precisa de um cuidado maior, porque vai ficar mais aparente, então você precisa se dedicar mais, com pincel. Então acho que a diferença um pouco é o suporte. E lógico, transmitir um sentimento que você está fazendo uma tela para a casa de uma pessoa, né? No caso aqui, é um grande exemplo da quantidade de oportunidades que nós temos no nosso Brasil. Um povo batalhador, trabalhador, que deseja empreender. E as coisas devem começar como começou com o Edson, né? Fazendo aquilo que gosta, fazendo com amor, com dedicação. E aí, em determinado momento, isso sai da brincadeira de uma atividade como um hobby para virar uma atividade que pode ser até principal, né? Sim, agora, depois de quatro anos, eu estou tentando me ajustar à agenda, trabalhando mais sério, porque agora os encomendos aumentaram, estou fazendo outro tipo de trabalho também. Então, tem que ter mais dedicação a isso. Conta como que é a aceitação do teu trabalho hoje na nossa cidade. Você comentou que, inclusive, manda para outras cidades, outros estados, né? Então, eu fui convidado para uma exposição no Sorro, em Nova York, numa galeria, na Ward Nasser Gallery, que é uma galeria que aposta em jovens artistas. E teve um reconhecimento, depois disso, eu fui convidado para uma exposição em Portugal, só que o mercado de São José do Rio Preto ainda não consome minha arte. Então, por isso que eu acabo focando muito fora de Rio Preto. Edson, qual é a grande dificuldade ou quais são os obstáculos de você, como um artista plástico, fazer só a sua atividade? E até mesmo crescer, desenvolver? Eu acho que é se manter. A dificuldade hoje é eu conciliar o meu trabalho, que eu trabalho numa empresa, e fazer a arte. Então, às vezes, eu chego cansado, não consigo produzir, isso acaba enrolando o cliente. Então, a dificuldade mesmo, lógico que é o lance do dinheiro, porque você não consegue se manter só com arte. E conciliar as duas coisas também é difícil. E para finalizar o nosso bate-papo com o Edson, o empreendedor e artista plástico, eu coloquei e compartilho com vocês algumas dicas. A primeira delas é trabalhar bem a agenda, ter disciplina, para que você consiga conciliar o seu horário de um trabalho formal com o horário de um trabalho que seria um complemento de renda. Então, precisa ter muita disciplina, uma agenda muito bem organizada para conciliar isso e poder fazer bem feito, né, Edson? A segunda sugestão é formalizar o negócio através, hoje, de mecanismos simples, como você estabelecer uma empresa na modalidade de MEI, que você paga um imposto mais acessível e você consegue oferecer aos seus clientes a contrapartida da nota fiscal, enfim, um trabalho formalizado. E o Edson compartilhava comigo aqui também que todas as vendas dos seus negócios são feitos por intermédio das redes sociais. E hoje a gente sabe que nós vivemos uma era digital de transformação. Então, você tem diversas estratégias e mecanismos que eu já compartilhei com o Edson para patrocinar e divulgar, inclusive, separando o público mais qualificado, o público que é mais aderente, enfim. Então, são três dicas simples, mas importantes para que você potencialize o seu negócio. Muito obrigado. Vou seguir as dicas e espero conseguir realizar meu sonho que é viver só adiante. Muito bom, Edson. Parabéns. Vai conseguir sim com toda certeza, agora que você já sabe as dicas. E, Cauel, qual é o principal dessas três? Você falou de fazer a agenda, de formalizar o negócio e da divulgação, né? Porque se um dos três fica pendente, é um pilar a menos, né? Um depende do outro. Sem sombra de dúvidas. E o principal na minha avaliação é a questão da disciplina da agenda. Porque assim como o Edson, muitas pessoas têm esse sonho de empreender e começam como um ganho extra. Ele tem o trabalho convencional, que tem o salário, todos os benefícios, mas ele começa a trabalhar após o horário, aos finais de semana. E é uma maneira de você começar pequeno, a hora que o negócio cria corpo e tem a receita necessária e você toma uma decisão mais segura para tocar e se dedicar totalmente ao seu negócio, né? Exatamente. E formalizar a empresa, como você falou, é importante também para a própria pessoa ter a noção do que ela vai ter que gastar, o que ela vai ter de imposto, o que a empresa dela está apta a fazer também. fundamental, até porque se ela atende clientes, os clientes precisam de nota fiscal da prestação de serviço e mais do que isso, um ponto muito importante é a organização também financeira. Você que quer abrir um negócio, você tem que fazer as contas, pensar direitinho, colocar todos os custos, os planos em cima do papel, para fazer as contas para depois não passar dificuldades. Exatamente, não se frustrar, e não errar na divulgação, porque hoje em dia tem que divulgar, as redes sociais estão aí para isso e quando são bem utilizadas, só ajudam. Sem sombra de dúvidas, a gente começa a divulgação na rede de relacionamentos, com os amigos, com os familiares, usa as redes sociais, vai para a TV, enfim, tem N oportunidades de divulgação. Quem não é visto, não é lembrado. Não tem a dúvida disso. Cauê, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Até quarta-feira que vem com mais um quadro Doutor Empreendedor. Você aí de casa tem que aproveitar esse quadro, porque tudo que o Cauê fala aqui pode ser válido para a tua empresa também, uma coisa ou outra você vai usar, com certeza. Então aproveita se você quiser rever os outros quadros, foram as duas quartas-feiras passadas também que você teve aqui com a gente. Obrigada Cauê, um beijo. Eu que agradeço. E beijo também para quem está assistindo ao programa, a Vanessa de Martinópolis, ela pôs, Oi Miri, eu adoro você, eu tenho os lábios carnudos e as características bateram certinho do comecinho do programa. Muito bem, isso aí Vanessa. E um beijo especial para a Cristiane daqui de São José do Rio Preto e para a Cristina de Birigui, aproveitando um beijo para todo mundo de Birigui aí que nossa audiência é super alta em Birigui. Um beijo para vocês, tá? E agora vamos ver um dinheirinho extra aí, é? Chegou o momento da gente conhecer os prêmios do SPCAP. Você mora aqui em Araçatuba, pertinho, né? Presidente Prudente, também pertinho, toda a região. No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo tem 10 mil, no terceiro 15, no quarto prêmio tem uma casa de 200 mil reais mais 100 mil em dinheiro e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece dia 24, domingo às 9 horas aqui no SBT Interior. O valor do certificado é baratinho, 15 reais e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, aproveita, tá bom? Eu já estou indo embora, mas amanhã tem programa meio dia e 15 e olha o que a gente vai falar, né? As compras, a longo prazo, gente, você tem aí a intenção de comprar uma casa, de comprar um carro, né? Como é que você faz esse financiamento? O que você escolhe? Melhora um consórcio? Quem que vai te orientar quanto a isso? E também, será que você está economizando direitinho aí uma graninha por mês? A importância da gente guardar um dinheirinho para a nossa tranquilidade. E tem mais, hein? A gente vai saber como organizar a nossa carteira. A sua carteira é uma bagunça só, feminina e masculina também? Você não acha nada quando você quer nela? Tem dicas especiais. Então, tudo isso amanhã, meio dia e 15, eu estou aqui ao vivo esperando por você. Obrigada pela tua companhia, fica com Deus, curta a sua tarde e um beijo inteirinho na sua família. Tchau! E essa boca aí ela só fala também beija, beija, eu sei que beija. E essa boca aí ela só fala também beija, beija, eu sei que beija. Tchau, tchau.